Bom dia pessoal, sobre o sorteio da promoção do canal, está demorando um pouquinho porque eu estou com algumas dificuldades aí na minha máquina Eu não consigo instalar um programa que fizesse a gravação do vídeo e da tela ao mesmo tempo Está dando alguns erros lá, mas eu pretendo fazer isso aí até semana que vem Então dá tempo ainda de se inscrever no canal e comentar no vídeo lá para poder concorrer Vai ser feito o sorteio para os comentários e aquele que for escolhido tem que estar inscrito no canal, senão não vale Vou fazer uma atualização aqui da moto, uma dica aí, não descuidem do ajuste da corrente, tá? Eu vi que ela estava bamba e acabei não dando muita atenção, olha o resultado Não caí de dó, tá? Travou a roda, deu o que fazer para tirar de dentro do quadro ali a corrente, sujei toda a mão Se fosse na pista podia ter me matado, ainda bem que foi dentro da cidade Então, algumas atualizações ali A pastilha de freio traseira, a Fischer, durou até 35 mil quilômetros, ou seja, ela rodou 16 mil quilômetros A dianteira já está com 18, tá? A Fischer ali ainda O pneu traseiro, ele rodou 9 mil quilômetros Não sei que gosto o pessoal acha nesse escapamento nojento, parece um cu com diarreia E o dianteiro, está com 13 mil já E o dianteiro, está com 13 mil já E o dianteiro, está com 13 mil quilômetros E o delanteiro, está com 16 mil quilômetros E o deanteiro, está com 18 mil quilômetros E a aplicação do perigo que eles se sentirem